Essa é uma mala da Sansonite, tá? No polipropileno, material mais resistente que tem na massa e volta para o lugar, a lateral dela. Vem com cadeado TSA aqui em cima e ela expande mais quatro centímetros por dentro. Tem essa outra repartição com esse bolsinho. Tem a alça aqui lateral também. Garantia dessa mala é de dez anos, tá?